Interrompemos a nossa programação para o horário eleitoral gratuito do Morno GE. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe, comente e vai procurar o seu título de eleitor que ainda dá tempo. Primeiramente, é glorificar, nós sermos justos capacita, né? E dizer que eu não gosto de política e de falsas promessas. O que eu prometo é reduzir a violência. O povo precisa de assistência. Vote Tiago Galhardo. Ah, o povo precisa de trabalho, né? Ou seja, o pessoal quer trabalhar. E aqui é trabalho, né, meu filho? Então, vote em mim aí, Paulo. Vote em mim. Olá, você me conhece. Sou um médico que fez medicina no Departamento Médico do Cruzeiro. Minha especialidade? Ortopedia. Saúde é um direito de todos. Nessas eleições, vote Dedé. O povo quer educação. Por isso que nada melhor do que um candidato educadão. Nessas eleições, vote Caio Ribeiro. Contra o palavrão nos estádios. Eu sou o B1 e o meu vice é o B2. Ai, 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 Brasil! Nessas eleições, vote num cara que não é mascarado. Aquele cara que olha olho no olho, pô. E eu não tô desimpedido de fazer essa imitação aqui, não. Valeu aí, ô Globo. Eleitor brasileiro, nessas eleições você vai votar pra quem vai fazer por você. Pelas crianças, pelos idosos. Pelos idosos, quem? Não tem como. Academias e dominóis nas praças. Três caixas prioritárias na lotérica. Vote pela saúde dos idosos, nenê. Sou o Thiago Larga e sempre tenho um pouco tempo pra mostrar o meu trabalho. Quero a sua confiança. Ah, já acabou o tempo. O povo precisa de renovação. Precisa de caras novas. Alguém que seja enérgico, cara. A juventude. Então, vote Abel Braga. A política tem que ser feita de uma forma livre, com liberdade de expressão. Então, eu acho que nessas eleições você precisa votar num candidato que defenda a liberdade de expressão contra a censura. Ai, 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 Brasil! Inscreva-se também aqui no canal do Gepo, que o Desimpedido está lá com 9 milhões e a gente está com quase 500 mil. Aí você assiste um vídeo lá, assiste outro vídeo aqui, ó. Tem dois vídeos aqui pra você assistir, que é bom pra caramba. E mandar um abraço lá pro Chico Guia, pro Fred, pro Bolivão, que é uma homenagem pra vocês. Tamo junto, rapaziada!